E tu tá tão, tão linda com esse rabetão E tu tá tão, tão linda com esse rabetão E tu tá tão, tão linda com esse rabetão E tu tá tão, tão linda com esse rabetão E quem tiver se sofrer de... Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Me apaixonar, esquecer é impossível me falar um dia Fiquei em silêncio e na minha agonia Disfarcei minha tristeza e mudei de assunto Quis um destino que os seus beijos não me nasce em sua boca Olha aí você apaixonada, agora história é outra Amolece seu coração de pedra O amor é quem dita as regras E quem tiver se sofrer de... E quem tiver se sofrer de... Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Me apaixonada, esquecer é impossível me falar um dia Fiquei em silêncio e na minha agonia Fiquei em silêncio e na minha agonia Disfarcei minha tristeza e mudei de assunto Quis um destino que os seus beijos não me nasce em sua boca Olha aí você apaixonada, agora história é outra Amolece seu coração de pedra O amor é quem dita as regras E quem tiver se sofrer de... Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal E quem tiver se sofrer de... Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Me mata de amor Arrumei! Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Embraza! 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 Aqui ó! Vai dar PT! Vai dar! 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 Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Mais uma vez! Mais uma vez! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar! Vem, 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 vem Vem comigo assim, ó Foi por parei muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi por parei muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar, 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 vai dar Vai! Vai, vai! E furram! Vai dar, pt! Vai dar, 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 vai dar, pt! Empurra, que é sucesso! Vai, 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 vai! Gua, 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 gua! Dançando! Dançando! Todo mundo! Tu para, nasce! Chega, tu tá jogando o paredão, rapaz! O Criador da Brigadeira chegou! Vai dar PT, vai dar Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Vai dar PT, vai dar 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 Vem comigo assim, bota no chão, só o bumbo, só o bumbo, só o bumbo Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Ela tá louca! Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dá, vai dar... Vai dá, vai dá... Barra, 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 empurra Xenaína, oi Xenaína Xenaína, Xenaína O que é? Vale comprar uma linguiça ali Não vou não Não vai não, como não Xenaína Vem convogar na linguiça Vai comprar a linguiça Vem, agora vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vaca e bia Vem, vaca e bia Vem, vaca e bia Vem, vaca e bia Epipoca o boneco MC lá E vem, vem, com a cacibinha, vem, vem, a chanelinha, vem, vem Céu rei da cacibinha rapaz Oh, Xanaína, recobaca na linguiça Oh, Xanaína, recobaca na linguiça Oh, Xanaína, recobaca na linguiça Xana landscape mecha Vai ser jeito eu pedi para o mötron Xuliana vem Xuliana vem a copar uma banana Xuliana vem a copar uma banana Xuliana vem com a bagai rainforest Com a cacimbinha, vem, vem, da chanelinha, vem, vem Com a cacimbinha, vem, vem, da chanelinha, vem, vem Vai, Jubeba, isso é o melhor bando do Brasil Eita, bopo Só bando de fazer suar o suar Sinta o swing aí, é Forró na roça é bom demais, também A paixão aqui é mato, ouça e se apaixone Pensa o swing Ciclo que faz parte de uma vida, nem tudo é alegria na vivência Estou monitorando a minha mente Aferindo o nível de carência 10% eu fico bem triste 20% lembro dos reprises 30% vai batendo mais saudade 40% aumenta mais a minha vontade 50% começa a aliviar 60%, 70% coração dispara 80%, 90% se não quer falar Chego 100% e começa a chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar Toma um beijo E quem não ama pode chorar A ciclo que faz parte de uma vida, nem tudo é alegria na vivência Estou monitorando a minha mente Aferindo o nível de carência 10% eu fico bem triste 20% lembro dos reprises 30% vai batendo mais saudade 40% aumenta mais a minha vontade 50% começa a ligar 60%, 70% coração dispara 80%, 80%, 90% se não quer falar Chego 100% e começa a chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar A chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar A chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos Fico sofrendo pelos cantos A chorar Pisa Pisa Machuca Mais viagem Ou se se apaixone Repertor Repertório novo O criador da brincadeira chegou É, 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 balança Balança, balança Toma, toma, toma O, ô, 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 ô Suçam, sou Teu bumbum balança Então joga essa fotranga Toma, toma O toma, o toma Vai gostoso Toma, toma O toma O toma Vai gostoso Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pra tocar no paredão, rapaz No paredão Vai gostoso Teu bumbum balança Então joga essa fotranga Toma, toma Vai, toma Vai, toma Vai gostoso Toma, toma O toma O toma Vai danada Toma, toma Toma, toma Toma, vai gostoso Bora, Juninho Bora, Rã de bola Aqui Opa, opa, opa Dá licença, moça O rei da fregadeira Vai sarrando E tu, garota Ela rebola Desembola E fraciciona Tá sacudindo Explodindo Tipo bomba Meu bumbum balança Então joga essa fotranga Toma, toma O toma O toma Vai gostoso Toma, toma O toma Vai gostoso Toma, toma Em nome do paredão Toma, toma Bora, toma Bora, paredão No calor Toma, toma 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 Ao menos do retorno aqui Um pouquinho Pra cima Pra cima Vale esse balanço Vem no movimento Ei, 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 ei Ei, ei Em nome do paredão Metalhadora Para Junho do Fusca E o som caiu Teu bumbum balança, então joga essa potra aqui Toma, toma, vai, toma, vai Toma, 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 toma E toma, 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 vai, vai Respeita a majestade, rapaz O criador da bregadeira chegou É, é, é O teu bumbum balança, então E toma, toma, toma E toma, toma, vai O que é que é isso? Toma, 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 vai, vai Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Opa, opa, opa Dá licença, moça O rei da bregadeira vai sarrando e do garota Ela rebola, desenrola e flexiona Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba, vai Teu bumbum balança, então joga essa potra aqui Toma, toma, vai, toma Toma, 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 vai gostosa Toma, 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 toma Toma, 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 vai gostosa Toma, 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 vai gostosa O teu bumbum balança, então joga essa potranca Toma, toma, o toma, o toma, vai gostosa e toma, 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 o toma, o toma, vai gostosa e toma Em nome de Bezerra Produções, a produtora do sucesso, Lai Juninho É sucesso, é marão, e o povo rocha Explodiu Eba, 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 vai começar, eba, 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 vai começar Vai começar o desafio, veja que coisa maluca Bate o bumbum na nuca, bate, bate, bate o bumbum na nuca, bate, bate, quebra, quebra, quebra Eba, 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 e Veja que coisa maluca, começa o desafio Veja que coisa maluca, começa o desafio Veja que coisa maluca, agora bate o bumbum na nuca Vai, 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 bate o bumbum na nuca Bate, bate, bate o bumbum na nuca Bate, bate, bate o bumbum na nuca Que sonhos de beba? Beba! Pipoca, boneca! Pipoca, bate, 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 bate o bumbum na nuca Bate, bate, bate o bumbum na nuca Bate, bate, bate o bumbum na nuca Bate, bate o bumbum, vai, vai, vai Bate, 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 bate o bumbum na nuca Bate, bate, bate o bumbum na nuca Puxa, sai, doberga Esse swing é bom demais Quando essa recupera certa, é? Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas roleram nos meus olhos Que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram Em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentindo a sua boca Eu te quero Com um doce, com um caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Ouvi da sua boca Eu te quero Para se apaixonar Para se apaixonar Sempre é tempo Necessitava De um amor sincero Obrigado minha linda Valquíria Santos A loira mais irresistível do Brasil Obrigada sim Um beijo Tamo junto É agora que eu conheço É agora que eu conheço os caminhos Minha vida Minha vida e meus espaços E chega E chega E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Chegaste Sentindo a sua boca Eu te quero Com um doce, com um caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Ouvi da tua boca Eu te quero Para se apaixonar Sem ter tempo Necessitava Um amor sincero Chegaste Sentindo a sua boca Eu te quero Com um doce, com um caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Ouvi da tua boca Eu te quero Para se apaixonar Sem ter tempo Necessitava De um amor sincero Para todas as minhas aldaliscas Pra tocar no faredão Dançando, dançando Dançando, dançando Que delícia O criador da bregadeira Chegou Esse aqui é boizinho Rapaz, o rei da bregadeira É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucando E se joga pra gente Aí eu falei assim pra ela Aí eu falei assim pra ela Vai com o bombom Tantã Vem com o bombom Tantã Vai com o bombom Tantã Vai mexendo Vai mexendo Com o bombom Tantã Mexe o bombom Tantã Vai com o bombom Vai com o bombom Vai com o bombom Vem desce o bombom Tantã Vai com o bombom Tantã Desce o bombom Tantã Vem desce o bombom Tantã Desce o bombom Tantã Agora você treme mulher Treme, 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 treme Treme o bombom Que delícia Vem meu bumbum Joga pra cima Vai que vai que vai Vai que vai que vai É a flota envolvente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucona e se joga pra gente Aí eu falei no ouvido dela bem assim Vai com o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vai com o bumbum Mexe o bumbum No chão, no chão, no chão Vai com o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Agora você treme, mulher, treme Na frente do paredão Pode subir em cima Se quiser também Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá É o da Lisca aí? É o da Lisca, é das arábias? Vai com o bombon tantam, mexe o bombon tantam Vai com o bombon tantam, mexe o bombon tantam Vai com o bombon tantam, vem mexe o bombon tantam Agora treme, 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 treme Bota o solo que elas gostam, Rony Bala Ao vivo é mais gostoso Mexe o pão Da linsca, né? Sai da onde? Da Índia? Se essa flauta me pegar, você vai ver Ela vai me faxar, mulher A homenagem a todos os predê do Brasil Servente de predê também E só o trabalho de venda Tem tem preto, tem uma cana Uma catinha de porco, furar um couro Chegou a hora e eles reenvolta, né? É que o tempo tá pesado É preciso relaxar Amanhã é sexta-feira Chegou a hora de charlar Já comprei a caturaba Pica boa e limão Segunda eu tô fodido Mas que se lasque o patrão Vamos derrubar esse prédio Vamos derrubar esse prédio Vamos dar uma pinga boa Se amanhã... Ah, é, é... E aí, foi mal Vamos derrubar esse prédio E se amanhã bater... Ó, canta mais uma vez que eu esqueci a letra, né? Aqui eu me piso Vamos derrubar esse prédio Vamos dar uma de louco Se amanhã bater na saca Nós curar com água de coco Vamos derrubar esse prédio Vamos dar uma de louco Se amanhã bater na saca Nós curar com água de coco Ei, agora eu chamei na rua, juliano Só errei a letra da Jack, né? Também posso dar uma errada, né? Só você se erra, porra É, é isso É, eu tô pouco apresado Eu preciso relaxar Amanhã é sexta-feira Chegou a hora de charlar Já comprei a caturaba Pica boa e limão Segunda eu tô lascado Mas que se exploda os nomes Vamos derrubar esse prédio Vamos dar uma de louco Se amanhã bater na saca Nós curar com água de coco Vamos derrubar esse prédio Vamos dar uma de louco Se amanhã bater na saca Nós curar com água de coco E vamos derrubar esse prédio Ei, baterista, bom, rapaz Não vem pra essa, não Agora eu vou bater nesse prédio Oito,ito,ito,ito,ito Eu dei vento Rolei dois na hora Essa barra é boa demais Desde 19182 1868, amigo E a época do cruzeiro É o rei da cacepinha A novinha não se dá E os prendeiros É Rasca, chubé Aí, até que enfim Brasil, o rei da brigadeira Quando se balançou e no movimento Puxa a brigadeira do momento ela é essa metô Dançando, dançando Oi, 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 oi Eu vou bater assim, ó Alto-falante batendo O volume já tá estourado Médio e agudo no quilo O grave chegando pesado Batalha de paredão Tá rolando fogo cruzado Só tem popo gigante disparando Todo lado 5, 4, 3, 2, 1 Atirando 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 com o bumbum Atirando Vai, vem, vai, vem Vai, vem Tem, 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 tem Tu Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tu Atirando Vai, vem Atirando Com o bumbum Atirando Vai Do lado Pro outro Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Todo mundo vai Todo mundo vem A galera Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vem Vamos no chato do baixinho Eta, lasqueira Não para não Não para não Não para não Vem comigo assim, ó Alto-falante Batendo O volume Já tá Estourado Mede A cudo No quilo O cara Enxergando Pesado Na batalha De paredão Tá rolando Fogo cruzado Só tem Fogo gigante Disparando Pra todo lado 5 4 3 2 1 Tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tu Atirando Vira covarde E da lícia Vá, vá, vá E tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tu E da lícia E o bom é esse, hein, mano Está arma apertada Bota baixinho Bota baixinho Atenção minhas meninas As meninas vão fazer coreografia Na minha contagem O tem, tem, tem Tu Com movimento do bumbum É 5 4 3 2 1 Tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Vai, vai O tem, tem, tem Tu Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tipo Atirando 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 com bumbum Atirando Lシa! E n alisa! RESPEITA MAGESSE Nossa, Rebeba É pra blocar nos paredão Todo mundo balança, hein? Que chegou a banda E fazer suar o suvado As alvinhas não vão se dar É o rei da cacepinha, meu irmão Vai, Rebeba Sim, tchau, tô com a amiga E foi lá pra casa E a geladeira pega a catuaba Depois de as pingas Ela ficou animada Já tô sabendo que você é Malcriada, hein? Para Já pode ficar pelada Para Que a casa tá bagunçada A noite é uma criança Daqui a pouco vamos rir Mas vamos aproveitando que o esquentar é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Você é o rei da cacepinha, meu irmão Aí embrazando Aí embrazando Por isso aí, meu irmão Arararara Essa banda é boa demais, viu? É Inclusive segue a gente lá no Instagram Rei da cacepinha, oficial Você fica por dentro da supa da quarta e tudo Vai, tá? Deixa eu cantar Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Olha a geladeira, pega a catuaba Pois as pingas, ela ficou animada Já tô sabendo que você é malcriada Então para Já pode ficar pelada Para A noite é uma criança Então vamos se divertir Esqueci a letra, mas vai assim mesmo Vai embrazando Vai embrazando Eu tô pediando Se o meu ferido não foi, foi eu, mas não diga não A casa é minha, eu peito mesmo Essa pula Eu tô pediando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Esse é a swing, que é pipoca, boneco Lá em São Paulo Eu era tendone, sabe, moço É, eu saí do Nordeste Pra ir pra lá, pra trabalhar Se lascar e volta Ficou bom aí, ficou Ficou bom, que tá isso O fogo que te acende A água que sacia A terra que te prende O ar que te arrepia Sou eu Sou eu Você me fez tocar o céu com as portas dos dedos Eu pisava nas estrelas sem culpa e sem medo Sem medo Perdido na escuridão O que aconteceu Foi um erro meu Ou foi você que simplesmente Não acreditou Que o quinto elemento é o nosso amor O fogo que te acende O fogo que te acende A água que sacia A terra que te prende O ar que te arrepia Sou eu Sou eu O fogo que te acende, a água que se acia A terra que te prende, o ar que te arrepia Sou eu, sou eu Satélites não localizam a sua saudade Uma história de amor que não era verdade Tô preso na imensidão O que aconteceu? Foi um erro meu? Ou foi você que simplesmente não acreditou Que o quinto elemento é o nosso amor? O fogo que te acende, a água que se acia A terra que te prende, o ar que te arrepia Sou eu, sou eu O fogo que te acende, a água que se acia A terra que te prende, o ar que te arrepia Sou eu, sou eu Oh 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 Ouça e se apaixone Lá do esquerdo frigo abalado Direito instinto Cama boxe reforçada pra gente fazer amor Toma paint, paint, paint Na cama, na cama, vai Saquece o chá, rapaz Vai, 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 vai Toma paint, paint, paint Na cama delícia, vai Joga do chão, joga do chão, joga no chão, no chão Pele com pele, fogo com fogo Tá me deixando doido Pele com pele, fogo com fogo Atenção mulheres Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Rolou, 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 vai Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, vai Toma pente, pente, pente Aumenta o volume do paredão Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, delícia, vai Vem, vai Ao vivo é mais gostoso Pra cima Para não, demolidor, para não, do calão, para limpezinha Alô, Rio Grande do Norte Esquerdo, frigobar, direito, extintor Cama, box, reforçada pra gente fazer amor Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Já rolou, já rolou, já rolou, já rolou, já rolou Toma pente, 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 toma pente, pente, pente Toma pente, 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 pente Na cama, delícia, vai, 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 vai É 100% empurrante, rapaz Toma pente, 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 toma pente, pente, pente Toma pente, 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 na cama, na cama, na cama Toma pente, 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 toma pente, pente, toma pente, pente Joga guitarra, joga guitarra e bumbo, só, 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 só Lado esquerdo, pigobar Lado direito, extintor Cama, boxe, reforçada Pra gente fazer amor Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Atenção, mulheres Atenção, minha galera A galera da frente A galera do meio Vai Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, na cama Vai Toma pente, pente, pente Toma pente, pente Vem cá, Júnior, vem cá, Júnior Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, na cama Toma pente, pente Tem jeito não, rapaz O criador da bregadeira chegou Pra empurrar no seu paretão Vai, 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 pente Vai, vai, pente, vai, pente Vai, 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 pente Vem na lista